E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje nós iniciamos aí um novo ciclo de aulas em relação agora à genética. Meu, genética é tudo de bom, né? Talvez alguns alunos até ficam arrepiados, falam caramba, né? Ou eu gosto muito, eu não gosto, ou eu detesto genética. Mas por que ser assim, né gente? Precisa entender, faz parte, né? Só porque junta um pouquinho da matemática, é muito legal, né? Muito legal. Vem comigo, gente. Eu tenho o compromisso de tentar, né? Se você não gosta de genética, mas eu tenho esse compromisso então de te desafiar. Assista essa aula, vamos ver se eu consigo te ajudar. Daí depois você deixa nos comentários, fala, meu, me ajudou, ô professor, não consegui entender ainda, né? Então vamos interagir nessa aí e aí como vem mais aulas pela frente eu consigo ir interagindo com vocês e saber que pontos que eu posso te ajudar também, beleza? Bora lá então. Primeira aula de genética, gente, primeira, é aquela para dar conceito, né? Eu coloquei aqui primeira lei de Mendel, mas a gente não vai falar da primeira lei de Mendel ainda. É uma aula que a gente vai ver vocabulário, a gente vai ver conceito, te preparando para entender a primeira lei, certo? Porque se eu começo aqui com a primeira lei eu já assusto, então vamos ter toda uma preparação. Vamos lá então falar de primeira lei de Mendel, mas relacionado a conceitos, certo? Então vamos lá, então vamos entender. Se você me perguntasse, professor, quem é o cara da biologia? Eu iria dizer com muita facilidade para vocês que o cara da biologia, para mim, é o Mendel, né? Johannes Gregor Mendel, para mim, é o grande cara da biologia. Ele é um grande gênio, né? Um cara de família pobre, né? Mas que venceu na vida, teve possibilidade de estudar numa época, gente, quem estudava na época do Mendel, né? Ele elaborou a primeira lei de Mendel em 1865. Galera, quem estudava nessa época, ou antes dessa época, era quem tinha dinheiro. Ou, no caso dele, né? Teve acesso a uma boa educação, a bons livros, por conta de ter ido para o mosteiro. Lá no mosteiro ele teve acesso a bons livros, teve ali, né? Uma oportunidade de estudo. Beleza? E aproveitou muito bem. Qual a importância do Mendel? A importância do Mendel, porque o pós-Mendel, ele vai trazer explicações em relação à hereditariedade. Daqui a pouco a gente vai discutir aqui quais seriam as hipóteses antes do Mendel. Você vai ver, caramba, cada coisa absurda, cada coisa doida, né? Então, qual a importância do Mendel? A importância da origem da hereditariedade. Pena que ele morreu ainda desconhecido. Somente 20 anos depois é que teve reconhecimento em que outros cientistas pegaram os estudos do Mendel e acabaram, né? Dando ali um reconhecimento. Ele foi o pai, né? Reconhecido como o pai da genética. Então, ele funda uma ciência nova. E fundar uma ciência nova não foi fácil. Talvez ele não foi reconhecido em vida por conta da complexidade de raciocínio dele. Muitos cientistas acreditam que Mendel estava muito à frente da época dele, certo? Por isso as pessoas não compreendiam o que ele tinha para falar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada em relação a um vocabulário genético, né? Para eu poder entender a genética, eu preciso entender bem o que é um gene. O que é um gene? Veja, galera. Anota aí. Gene é uma receita. Então, você herdou dos seus pais o quê? Herdou 23 cromossomos do pai. Herdou 23 cromossomos da mãe. Então, você tem uma herança genética do pai. Tem uma herança genética da mãe. Vamos supor que você herdou um gene para tipo de cabelo do pai. Você herdou também um gene para tipo de cabelo da sua mãe. Então, você herda o quê? Um código. E esse código vai servir para quê? Para você produzir proteínas para expressar se meu cabelo é liso, se meu cabelo é crespo, né? Ou se eu sou careca, né? Ou a questão da cor da pele. A questão de mais de 100 mil tipos de proteínas que nós produzimos diariamente, como a queratina, o colágeno, a insulina, muitas proteínas, tá? Então, a nota é que gene é uma receita. Você tem receita no teu corpo para produzir insulina, queratina, colágeno, glucagon, uma inúmera quantidade, né? Aquitina, miosina, várias proteínas, aí hemoglobina, etc. Poderia passar um tempão aqui falando um monte. São mais de 100 mil tipos de proteínas. Beleza? Então, o gene é uma receita. E esse gene, se a gente pensar no nosso DNA, onde está o gene? Está no DNA. Então, o nosso DNA é como se fosse um livro de receita, certo? Nosso DNA é como se fosse um livro de receita. Então, por exemplo, quando uma célula beta do pâncreas quer produzir insulina, a insulina, na verdade, não é feita um estoque. A insulina está lá, na forma de uma receita. Então, quando a célula beta quer produzir, o que ela faz? Ela acessa o livro de receita, ela acessa o DNA e vai pegar aquela receita, a partir da receita, produz insulina. Nesse momento, se você acabou de comer, a taxa de açúcar no seu sangue aumenta. E aí, o teu pâncreas precisa produzir insulina. E aí, ele vai lá, vai acessar o livro de receita e vai produzir insulina. Legal? Está aí. Depois, nós temos o quê? A palavra loco ou locusgênico, né? Locogênico ou locusgênico. É o local que você encontra um gene. Se eu falei, então, que o gene é uma receita que está no DNA, o DNA é como se fosse um livro de receita, então, o loco ou locusgênico é como se fosse a página. É o local que você encontra um gene. Então, imagine que nesse trecho aqui de DNA, eu tenho aqui o gene da insulina. Então, esse é o local que eu encontro o gene da insulina. Certo? E aí, vem depois o quê? Genes alelos. O que são genes alelos? Eu vou só comentar agora e daqui a pouco eu trago o exemplo na tela para vocês. Mas só para você ir anotando. Genes alelos são genes irmãos. São formas alternativas de um gene. Então, a definição de um gene alelo é uma forma alternativa de um gene. Quer ver um exemplo? Eu recebi um gene para tipo de cabelo do meu pai. E eu recebi um gene para tipo de cabelo da minha mãe. São genes para tipo de cabelo. Mas eles podem trazer o quê, gente? Informações diferentes. Cabelo liso do pai, cabelo ondulado da mãe. Então, esses genes, eles são genes de tipo de cabelo. Mas eles têm receita para tipo de cabelo, mas eles podem ter informações diferentes. Então, eu trato esses genes. Formas alternativas do mesmo gene, tipo de cabelo, eu chamo de genes alelos. Certo? Um exemplo. Aí, eu tenho o quê? Eu tenho genótipo. Só traduzir. Tipo de genes. Tipo de genes. Genótipo. É tipo de genes. São genes dominantes? São genes recessivos? É heterozigoto? É homozigoto? Calma que daqui a pouco a gente vê esse vocabulário também. Homozigoto, por exemplo, quando é azão-azão. Recebi gene para cabelo liso do pai, gene para cabelo liso da mãe. São homozigotos. Recebi gene para cabelo liso do pai, cabelo ondulado da mãe. São heterozigotos. Certo? Mas pode ser gene para cabelo ondulado do pai, ondulado da mãe. Pode ser que os dois sejam recessivos. Então, quando eu falo genótipo, é tipo de genes. É dominante? É heterozigoto? É homozigoto? É recessivo? Tipo de genes. E aí vem o que? Fenótipo. Anota por gentileza. Fenótipo é a manifestação do genótipo. A manifestação do genótipo. Vamos supor, recebi gene para cabelo liso do pai, gene para cabelo liso da minha mãe. E eu vou expressar o que? Cabelo liso. Então, quando você olha para mim, você fala, ah, o Giovanni tem cabelo liso. É o meu fenótipo. Ah, o Giovanni tem cabelo, tem olho castanho. Significa que olho castanho? Estou falando de cor do olho. É fenótipo. Então, geralmente, o fenótipo envolve uma característica visual, gente. Então, altura, estatura humana, estou falando de fenótipo. Cor de pele, ah, o Giovanni é moreno, mulato médio. Então, está falando em relação à cor de pele, é o meu fenótipo. É a manifestação do genótipo, certo? O que eu herdei de herança genética, eu vou manifestar. Show? E cromossomos homólogos? Veja, você recebeu 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. E para te explicar o que é cromossomo homólogo, eu vou passar o slide, fica mais fácil aqui. Então, aqui está o óvulo da mãe, certo? O óvulo, gameta feminina da mãe. Genericamente, nós chamamos de óvulo, você já sabe. Na verdade, nós chamamos de óvulo, mas é ovócito 2. Tem lá 23 cromossomos. Você tem aqui o espermatozoide do pai, tem lá também o quê? 23 cromossomos. É lógico, eu não coloquei 23 cromossomos aqui, porque senão eu iria ficar poluído. Coloquei 4 aqui, 4 lá, certo? Veja que tem um cromossomo preto aqui da mãe, tem um cromossomo preto aqui do pai. Quando fecunda, vai formar uma célula ovo ou zigoto. Formou aqui um zigotinho. E aí vai ter o quê? Um par de homólogos. Então, vem um cromossomo preto do pai, vem um cromossomo preto da mãe. Ah, vem um cromossomo verde do pai, vem um cromossomo verde do pai, um verde da mãe, está aqui. Um amarelo da mãe, um amarelo do pai, está aqui. Um vermelho do pai, um vermelho da mãe, está aqui. Então, aqui eu digo que nós temos par de cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos iguais, em que tem o mesmo tamanho, eles têm a mesma posição do centrômero, que é a posição aí da cinturinha do cromossomo, certo? E eles têm os mesmos genes. Se nessa posição aqui tem gene para tipo de cabelo, nessa posição aqui tem gene para tipo de cabelo, certo? Aí o que pode mudar é a receita. Pode ser a receita para cabelo liso, cabelo ondulado. A receita pode mudar, beleza? Isso, então, nós chamamos de cromossomos homólogos, pares de homólogos, certo? Então, no gameta eu não tenho par de homólogos, mas no zigoto eu tenho par de homólogos. Show? Vamos adiante. Quando eu falo de genótipo, imagina que eu tenho aqui um gene A. Imagina que esse gene A está associado com pigmentação da pele. Então, o gene A, se eu herdei um gene A, seja do meu pai ou da minha mãe, ele vai determinar o quê? Pigmentação normal da minha pele. Ou seja, pigmento normal. Eu produzo, por exemplo, a proteína melanina, que vai definir a cor da minha pele. E aí o gene A determina o quê? A ausência de pigmentação. Pode ser que tenha um gene recessivo. E esse gene recessivo, se ele estiver em dose dupla, vai definir o quê? Que eu não produzo, que eu não tenho pigmentação na minha pele. E o que isso vai significar, professor? Isso pode significar o quê? Caso eu tenha um asão do pai e um asão da mãe, ou um asão do pai, um asinho da mãe, ou vice-versa, eu tenho pigmentação normal da pele. Nenhum problema. Veja que o alelo aqui, que é dominante, ele domina o recessivo. E mesmo assim, eu manifesto pigmentação normal. Mas se eu receber um asinho do meu pai, um asinho da minha mãe, nesse caso, eu não tenho pigmentação na minha pele. Eu não produzo essa proteína chamada melanina. Galera, se eu não produzo, se a receita que eu deveria ter recebido vem com defeito, significa que eu não vou produzir melanina. Se eu não produzo melanina, consequentemente, é uma situação de albinismo. Certo? Então, só para você entender o que é genótipo. Ah, o meu genótipo é asão-asão. O meu genótipo é asão-asinho. O meu genótipo é asinho-asinho. Se você está me assistindo e você não tem essa característica genética em relação ao albinismo, significa que teu genótipo ou é asão-asão ou é asão-asinho. Mas se você tem essa característica genética em relação ao albinismo, significa que você é recessivo para essa característica. Beleza? Vamos adiante. Aqui, só para você entender, com relação a versões alternativas de um gene, são os genes alelos. Imagine que eu recebi aqui um cromossomo do pai, um cromossomo da mãe, do pai e da mãe, só para vocês entenderem. Eu posso receber um gene asão do pai, um asão da mãe. Nesse caso, eu digo que eu sou homozigoto para essa característica. Homo quer dizer igual, né? Aí, eu posso receber o quê? Um asinho do pai, um asinho da mãe. Nesse caso, eu também sou homozigoto. E aí, professor, como que a gente define isso aqui? Esse eu digo homozigoto dominante. Aqui, eu vou falar homozigoto recessivo. Na verdade, Mendel, galera, ele não usa o termo homozigoto. Mendel usa o termo puro, né? Então, aqui ele falou puro dominante. Aqui, ele vai falar puro recessivo. Puro porque só tem um tipo, asinho-asinho ou asão-asão. Então, eventualmente, se algum exercício falar puro recessivo, puro dominante, ele está falando de homozigoto. E aqui, eu tenho a possibilidade de receber um gene asão do pai, asinho da mãe. Ou vice-versa, né? Nesse caso aqui, gente, o Mendel chamou de híbrido. Híbrido. Então, se algum exercício falar em híbrido, é a mesma coisa que heterozigoto. Certo? Heterozigoto. Então, são possibilidades. A gente está falando de genes alelos. Genes alelos são versões alternativas de um gene. Para esse exemplo que eu dei, então, pode ser asão ou pode ser asinho. Beleza? Quais são os tipos de heranças genéticas que nós podemos aqui citar, que nós vamos verificar ao longo dos exercícios? Então, eu tenho herança autossômica. Quantos cromossomos sexuais você tem? Se eu for um menino, eu recebi um X da minha mãe, um Y do meu pai. Eu tenho um par. E quantos cromossomos cada célula do seu corpo tem? 46. Então, dois são sexuais. E 44 são não sexuais. Então, quando algum exercício fala que é uma herança autossômica, herança autossômica quer dizer que não é uma herança sexual. Então, quer dizer que está em qualquer um desses 44 cromossomos, exceto X, exceto Y. Então, uma herança autossômica quer dizer que não é uma herança sexual. Agora, herança alossômica ou herança sexual, normalmente ele não usa esse termo alossômico. Normalmente ele usa mais o termo aqui sexual. Herança sexual significa que é relacionada a algum gene que está no cromossomo X ou algum gene que está no cromossomo Y, se tratando aí de meninos, né? Tratando de meninas é XX, então algum gene relacionado ao cromossomo X. Por exemplo, o daltonismo, a hemofilia, a distrofia muscular de Duchenne são heranças sexuais. São heranças que estão relacionadas aí ao sexo. A gente vai ver mais adiante, né? Como que a gente trata isso, né? Uma herança ligada ao sexo, ligada ao cromossomo X. E aí nós temos o quê? Herança citoplasmática, mitocondrial ou materna. Você viu no módulo anterior, lá sobre gametogênese, que as meninas priorizam a qualidade. As meninas têm lá um gameta que tem muito citoplasma. Então, você que está me assistindo aí, a maior parte do citoplasma que você herdou veio da sua mãe. Quase nada de citoplasma do pai. E uma informação importante, quando o espermatozoide fecunda o ovócito 2, as mitocôndrias, elas são descartadas. Se as mitocôndrias são descartadas do pai, quer dizer, todas as mitocôndrias que você tem no seu corpo, basicamente vieram da sua mãe. Hoje, na verdade, sabe-se que talvez tenha alguma quantidade do pai também. Mas podemos dizer assim, 99,9% das mitocôndrias que você tem no seu corpo, vieram da sua mãe. Certo? Então, existe o quê? Às vezes alguma herança, alguma doença, alguma característica. Veja que eu vou cuidar muito para não falar doença, porque às vezes nem sempre é doença. Então, uma herança, uma característica genética, é relacionada com a mitocôndria. Então, se eu tenho um defeito relacionado às minhas mitocôndrias, significa que eu herdei da minha mãe. Certo? Provavelmente eu herdei da minha mãe. Então, herança citoplasmática, herança mitocondrial, ou herança materna. Existe a definição de pleiotropia. Se algum exercício falar pleiotropia, o que é uma pleiotropia? Quando o defeito em um único gene, ele faz com que a pessoa manifeste várias características. O defeito em um único gene, faz com que a pessoa manifeste várias características. Legal? Então, veja. Exemplo é o caso da fibrose cística. Pessoas que nascem com fibrose cística, elas nascem com um problema relacionado à formação de muco. Muco. Muco celular. Só que esse muco pode ser relacionado a suor, pode ser relacionado ao muco digestivo, pode ser relacionado ao muco das vias respiratórias, o muco que hidrata ali e protege os pulmões. Então, pode afetar o meu suor? Pode não, né? Vai afetar o suor. Um suor diferente, né? Um suor um pouco com uma viscosidade diferente do normal. Vai afetar as secreções digestivas em pessoas que têm fibrose cística, têm dificuldade em relação à digestão. Afeta a produção da bile lá no fígado. Afeta a produção do suco pancreático. Então, veja quantas coisas vão sendo afetadas por um único gene com defeito. Um gene que está relacionado à produção de muco corporal. E afeta também, gente, o muco das vias aéreas. Inclusive, normalmente a fibrose cística, ela pode trazer uma mortalidade precoce por conta de problemas respiratórios. Que a pessoa que tem essa doença, ela acaba tendo muita dificuldade de respiração, porque o muco das vias aéreas, das vias respiratórias, não tem a viscosidade adequada. Então, veja, pleiotropia é quando o defeito em um único gene, ele manifesta, ele afeta várias características. Show? Então, vamos lá. Às vezes a gente pensa que somente gene dominante é o gene deletério, o gene recessivo é o gene deletério. Então, vamos dar uma olhada aqui. Não pense assim. Existem heranças genéticas associadas a gene recessivo. Então, aqui você está vendo uma herança que é chamada de pés equinóvaros. O que é um pés equinóvaros? Quando a criança nasce com esse pezinho tortinho assim. Certo? E aí, pessoal, o que eles fazem? Normalmente eles quebram, vamos fazer uma cirurgia, eles quebram o pezinho da criança e colocam o gesso. Espera resolver ali a recomposição óssea, tira o gesso. Normalmente acaba voltando, faz outra cirurgia, quebra até que fique certinho. Certo? Mas é uma herança genética. Pés equinóvaros é quando a criança nasce com o alelo recessivo do pai e o alelo recessivo da mãe. O albinismo também é uma herança genética recessiva. Você viu lá na questão da pigmentação, se eu recebo um azinho do meu pai e um azinho da minha mãe para essa característica aqui, eu digo que eu sou albino. Também pode aparecer nos exercícios como acromatose. Acromatose, né? Croma está relacionada à cor, à pigmentação. Então a acromatose está falando de albinismo. Muito bem. Dei exemplos para vocês em relação ao gene recessivo. Gene dominante agora. Veja, existem heranças genéticas associadas a gene dominante. E aqui eu tenho, por exemplo, a gene dominante, eu tenho o que nós chamamos de polidactilia, que é quando a criança nasce com mais dedos do que o normal. Normalmente você tem cinco dedos em cada membro e aí pode nascer com seis, com sete, né? Então isso é polidactilia. Veja, é uma herança dominante. Então se você está me insistindo e você tem cinco dedos em cada membro, significa que para essa característica você é azinho, azinho. Você é recessivo, né? Porque se você tivesse um alelo dominante, você teria nascido com essa característica aqui, provavelmente. Temos também a brachidactilia. Quando tem a má formação dos dedos, brachidactilia também é uma característica dominante. Outra característica dominante, a questão do homem-árvore, né? Homem-árvore a gente chama de neurofibromatose. É uma característica também dominante. E temos a acondroplasia ou nanismo. Acondroplasia ou nanismo. Geralmente eles usam esse termo acondroplásico, né? Então o nanismo também é uma característica dominante. Então se você está me assistindo, você não tem essa característica em relação Ah, eu não sou anão, professor. Então você não é azão, azinho. Nesse caso, você é azinho, azinho. Show? Vamos adiante. Os sete caracteres estudados por Mendo, né? Por que Mendo escolheu ervilha? Cara, ele foi muito feliz ao ter escolhido ervilha. Porque ervilha tem características tudo ou nada, né? Ou ela é branca, ou ela é púrpura, ou a posição da flor é terminal, ou é uma posição radial. A questão do comprimento do caule, ou o caule é curto, ou o caule é longo. A questão da vagem com constrições ou lisa, né? Rugosa ou lisa. A cor da vagem pode ser amarela ou pode ser verde. A forma da semente, a ervilha, pode ser rugosa ou pode ser lisa. E a cor do cotiledone, né? A cor aqui relacionada pode ser verde ou pode ser amarela. Então são características tudo ou nada. Então ele foi muito feliz quando ele escolheu ervilhas. Características que são fáceis de cultivar, de fácil visualização, fácil cultivo. Produz muitos descendentes. Então cada cruzamento ali vai produzir muitas ervilhas, né? No caso, 3 mil, 5 mil ervilhas que ele possa comparar. Imagina se ele escolhe elefante. Tem que esperar ali, né? Dois anos para que forme um filhote. E vai ser um único filhote. Não tem com quem ele possa comparar. Então o ciclo de vida reprodutiva é curto. Muitos descendentes em cada planta. Características tudo ou nada. Bem visíveis de fácil observação. E flores hermafroditas fechadas, né? Fechadas hermafroditas. Assim ele conseguia fazer uma boa manipulação. Certo? As hipóteses antes do Mendel, né? Então qual a importância do Mendel? Antes do Mendel, uma das hipóteses era uma hipótese do homúnculo. Que defendia que você já estava pronto dentro do espermatozoide. Então a hipótese do homúnculo dentro do espermatozoide já tinha um homenzinho pronto. Nossa, professor. Que doido, né? E daí tinha os espermistas que defendiam que o homenzinho estava dentro do espermatozoide e tinha os ovistas que defendiam que o homenzinho estava dentro do óvulo. E quando acontecia a fecundação era só motivo para esse homenzinho crescer. Então o fato de ter surgido a genética faz com que esse tipo de hipótese tenha caído em descrédito. Uma outra hipótese, gente, é a hipótese da pangenia, dos pangenes. Inclusive, quem vai defender essa hipótese, né? A gente tem o Charles Darwin. Darwin escreve sobre essa hipótese que é a hipótese da pangenia. Que fala o quê? Que fala que o homem forma gêmulas a partir de todas as células do corpo desse homem. Acaba irradiando, mas mandando gêmulas para a sua região, né? E no momento que ele ejacula tipo um Hadouken lá, né? Do Street Fighter. Ele libera ali o quê? Gêmulas. A mulher é a mesma coisa, libera gêmulas. E aí vai nascer o quê? Vai nascer o embrião com gêmulas do pai, gêmulas da mãe. Então, uma ideia da pangenia. Só que essa ideia, você pensar o seguinte, se vem gêmula de toda a parte do corpo, quer dizer, se o cara não tem um braço, o filho dele não deveria nascer com um braço. Mas o filho, de repente, nascia com um braço. Então, é uma hipótese também que cai em descrédito, principalmente depois das ideias do Mendel. E aí, para a gente fechar, temos aqui um exercício. Relaciona os conceitos dos verbetes utilizados na genética da primeira coluna com o significado da segunda coluna. Então, você tem aqui, genótipo, fenótipo. Então, eu vou ler e a gente vai associando. Expressa-se mesmo em heterozigose. Expressa-se mesmo em heterozigose. Então, o alelo dominante, quando é A, 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 ele domina o A. Então, começamos com 3. Começamos com 3, B, C ou D. Pareiam-se durante a meiose. Os pares de homólogos, né? Pareiam-se durante a meiose. Então, 3, 5. Certo? 3, 5. Conjunto de características morfológicas ou funcionais do indivíduo. Conjunto de características morfológicas de forma ou de função do indivíduo. Está falando do genótipo, né? Genótipo, conjunto de características morfológicas ou funcionais do indivíduo. Está falando de genótipo. local ocupado pelos genes nos cromossomos. Está falando de locus gênico, é o local. E constituição genética dos indivíduos. Constituição genética dos indivíduos. Está falando do fenótipo, que é a manifestação do genótipo. E expressa-se apenas em homozigose, alelo recessivo. Então, ficamos com letra C. Letra C fecha esse exercício e fecha essa videoaula aqui. Está certo, gente? Até a próxima aula. Um grande abraço e tchau! 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 Tchau!